A CIDADE NO BRASIL Este gajo é sempre a mesma coisa, é através de sempre a frustração Temos que ir Faz lá o exercício com a voz, vá É proibido urinar durante este espetáculo Na casa vem tudo bem, mas agradecíamos que não o fizessem aqui 4 artistas, músicas improváveis Num concerto que vai ser uma festa O concerto mais pequeno do mundo Das manhãs da comercial Pedro Ribeiro Vasco Palmeirinho Nuno Márcleo Wanda Miranda Ao vivo no Monte da Quinta Resort Para Vamos a isto Espera, 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 para, 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 para Tem letra? Que anticlimax Tem letra? Epá, já estás a dar trabalho ao pessoal do som Não, eles não estavam parados Ah, pronto, pronto Tem letra? Tem luz? Uuuuh Para A 1 Vamos lá 1, 2, 3, 4 Nós somos companhia em todos os momentos Em casa, no amor, nos engarrafamentos Nós somos festivais Nós somos prega fundo Nós somos o concerto mais pequeno do mundo Nós somos sex symbol Aqui ninguém tem pança Nós não sabemos como se escreve o nome da criança Somos nós Nós somos manhãs Somos regressos a casa Nós somos primos Nós somos uma brasa Nós somos TNT E a tarde é que é bom Ouvintes espantosos Nós somos grande som Nós somos os traumos E a canção de Natal São juntos a sua rádio Nós somos comercial E somos nós Nós somos nós Nós somos nós Lá em cima agora Nós somos nós Uh, uh, uh Jura, caixa Uh, uh É isso mesmo Pode ser homem com mulher Mulher com mulher E homem maldube A Luciana teve uma menina Que tem um nome que não há memória Agora vocês A Luciana teve uma menina Que tem um nome que não há memória Nasceu há dias e já está marcada Ai, coitadinha, leão-se vitória Nasceu há dias e já está marcada Ai, coitadinha, leão-se vitória Mas como escreve Mas como escreve Mas como escreve O nome da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Virou! Com o melhor som Vale o comercial A Luciana teve uma menina A Luciana fez uma menina e assim A Luciana fez uma menina Filipe